Bom, tiveram representações nas artes Na cultura, que é uma coisa que está sempre Associada a mudanças culturais E logo políticas, Ricardo Comenta pra nós quais foram as obras Que impactaram esse período Essa é uma questão interessante, porque muitas vezes Se obtém uma compreensão Melhor de um período Num romance, na literatura, por exemplo Do que num livro de história E dois livros muito importantes Trataram desse momento de transição Da monarquia para a república Um deles é o Exaú e Jacó do Machado de Assis E o outro é Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto No livro do Machado de Assis Tem dois gêmeos, que um deles é republicano E o outro é monarquista Eles passam o livro todo se digladiando Sobre as ideias, um do outro E finalmente chega a república e acabam os dois Virando políticos E tem uma cena nesse livro que é muito interessante Existe uma confeitaria A confeitaria se chamava Confeitaria do Império Num sujeito chamado Custódio E o Custódio mandou pintar a plaquinha A plaquinha já estava meio apagada E nesse tempo que ele mandou pintar a plaquinha Foi proclamada a república E ele entra em contato com o pintor E diz assim, ah não, e agora? Vai colocar a confeitaria do Império? O que eu vou fazer? Aí ele vai conversar com outros personagens Querendo se aconselhar O que ele faz? Ele mantém a confeitaria do Império? Ele muda? Aí ele pensa, não, vamos colocar então Confeitaria da República Aí ele pensa assim, não, mas se daqui a três meses Volta a monarquia O que nós fazemos? Não, então coloca confeitaria do governo Não, mas aí é arriscado Porque todo governo tem oposição Ah, então coloca a confeitaria do Custódio Não tem problema Cara, aqui o outro O outro que é o triste fim do Policarpo Quaresma Do Lima Barreto O Policarpo Quaresma era um entusiasta Dessa república que estava surgindo Digamos um fã do Floriano Peixoto E ele acaba conhecendo o Floriano Peixoto Ele era um nacionalista exacerbado Tudo que era do Brasil era ótimo Ele queria colocar, trocar o português pelo tupi Os instrumentos nacionais eram mais Eram os melhores instrumentos, os músicos, enfim E ele acaba sendo engolido Nesse contexto da revolta da armada Da revolução Nesses combates contra essa centralização republicana Do Floriano Peixoto Ele acaba sofrendo também Sendo preso E esse é o triste fim dele Porque ele se decepciona O Marechal de Ferro Ele acaba conhecendo o Floriano O Floriano não queria nem saber das ideias dele pro Brasil Ele entrega uma carta com as ideias dele pro Brasil Pra solucionar os problemas do Brasil O Floriano Peixoto Tá cansado, preocupado Contra as questões militares e tal E não dá nem bola pra ele Então são duas obras importantes E guardem isso Às vezes a literatura Fornece um panorama melhor De uma época Do que o próprio livro de história 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 Obrigado.